Tão uma geral, hein? Bom, filhão, calma aí. Praticamente no limite da malha urbana, começou a cair um sepingo d'água aqui. Vou falar aqui agora de um tipo de migração que nós denominamos, para os nossos alunos, de êxodo metropolitano. Alguns colocam até um processo chamado desmetropolização. Mas o que seria esse êxodo metropolitano? A partir da década de 80, principalmente, nas grandes cidades, a pressão demográfica, o processo de violência urbana altamente, começou a crescer muito, né? Você sabe. E o trânsito caótico fez com que muitas pessoas, para preservar a família, trabalhassem nas grandes cidades e, muitas vezes, morassem em cidades menores. O caso, por exemplo, do Luciano do Vale, quando ele, se não me falha a memória, na época, ele trabalhava na Bandeirantes, em São Paulo, e a família morava em Valinhos ou Vinhedo, não me lembro mais. E isso aí, teve até reportagens na época, e isso fez com que houvesse uma grande valorização dos imóveis naquelas pequenas cidades. Então, com esse processo de, entre aspas, êxodo metropolitano, você também gerou, de certa forma, uma expansão das cidades dormitórias. Nós, na área 017, nós temos muito isso em São José do Rio Preto, onde muitas cidades ali têm a mão de obra que vão todo dia para Rio Preto e voltam, e às vezes a pessoa mora na cidade, a família fica na cidade, e ele enfrenta, de repente, os problemas, já de uma cidade média, como São José do Rio Preto. Estamos aqui, ó, dá uma, olha lá, as nuvens vindo. Quando em literatura falarem nuvens plúmbias, meu amigo, é isso aí, nuvens cinzentas, nuvens de chuva, os famosos cúmulos que daqui a pouco vão fazer aí, descarregar água. É nóis que dão aí, é nóis.